. Mano, já faz dez minutos que a gente tá aqui e não aconteceu nada. A única coisa que eu vi foi essa boneca feia, sem zóia, sem boca, sem nada. E tá toda preta. Pinguinha, eu tô achando que você tá... Você tá me enganando. É isso aí? Caraca, velho. Agora eu vi, agora eu vi, agora eu acredito em você, velho. Falei? Ele tá vindo aqui, velho. Ai, que cacete. Mas o que que faz agora? O que que não faz? Já tive uma ideia aqui dentro. Dentro do banheiro, mano. Puxa aí. Ué, você tem uma ideia melhor? Tranca aí, pinguim. Nossa, solta então. Que isso? Quieto, quieto. Vai ficar estranho, dois vamos dentro do banheiro, né? Vou lascar aqui. Quem é você? Mãe, é você? Tchau, velho. Pinguim do céu, cara. Onde você me trouxe? Ai. Mãe? Ó, sua mãe não tá aqui não. Não, não é sua mãe não. Ela tem nome? Não sei. Mãe? Caraca, pinguim do céu. Mãe? Ó, não tem sua mãe não tá aqui não. Ó, se você parar de bater, nós vai embora, tá? Tô falando, eu falei que é verdade. Calma, pinguim, eu tô entrando... Mãe, mãe! Ai, porra! Isso! Abre a porta. Abre você. Eu vou abrir não. Não, eu também não. Ó, tá bom, tá bom. A gente vai parar, a gente vai embora. Já vai embora. O que foi? Aranha? Ó, a gente vai embora. A gente promete que a gente não volta, tá? Culpa sua, pinguim. Tá vendo? Curiosidade matou o gato. Cacete. Pinguim? Oxe, parou pra cagar? Pinguim do céu, eu nunca vi um espírito fazer isso. Isso não é espírito. Isso aí é gente? Será que é gente mesmo? Não sei. Você que veio atrás, você descobriu. Abre ali e vê. Pô, nossa senhora, meu Deus do céu. Pô, meu irmão, meu Deus do céu. Pinguim, já sei. Passa por cima lá. Você também? Cadê ela? Você tem o espírito dela mesmo, mano? É aquilo, é aquilo. É ela, é ela. É ela. É ela. Primeira pressão. Pergunte pra ela. Calma. Sumiu, sumiu. Calma, calma, calma. Cadê ela, mano? Calma, 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 pinguim. Ô, menina. Você vai lá, né? Vai lá você, pinguim. Bota a cabeça pra fora lá. Deu fora senão, filho? Bota lá. Tá doido? Você vai ficar lá fora. Ô, menina. Vai lá. Você acha que eu vou sozinho? Valça aí. Fie a cabeça, sei lá. Não, fie você a cabeça ali. Ficou esquisito esse negócio agora, né? Mesmo? Vem pra esse negócio negativo. Ó, tá estranho, velho. Vamos parar desse negócio aí. Tá bom, tá bom. Tá ficando estranho esse negócio. Dois, ó. Não, primeira coisa. Desencoça de mim, então. Fala de perto de mim. Não, você sabe... Pelo amor de Deus. Ai, eu não vou colocar ali, ó. Eu não vou colocar o chifre pra fora aí. Não vou. Ô, menina. O que você quer com a gente? A sua mãe... Eu não sei anotar a sua mãe, não. Quem? Eu não sei imitar a mulher. Você que sabe. Fala, filha. Imita vós de mulher. Não, imita você. Imita você. Você que sabe imitar. Você que imita. Eu não sei imitar o quê? Que eu sei imitar o quê? Como é que imita? Como, como, como... Como fala? Nossa senhora, hein. Ah, vou saber? Você nunca viu uma mulher falando? Fala, filha. O quê? Não, velho. Não, velho. Pera lá. Espera aqui, senão eu vou cortar a minha mão. Pega lá. Ela correu. Eu vi ela correndo. Eu vi ela correndo. Eu vi o pé dela, velho. Eu vi. E agora? Pula aí. Ô, viado. Eu não consigo pular aí, não. Gorda a porta. Eu não vou sair pela frente. Segura, segura, segura. O quê? Segura, segura. Pula aí. Você não deu a palma ali. Pra quê? Joga o facão aqui. Eu vou tentar abrir essa porta aqui, o besta. Compra a porta. Ó. Dá aqui o facão. Vem, vem. Tá tão fácil assim? Menina, você está por perto? Eu quero falar com você sobre o teu pai e sobre a tua mãe. Tem alguém aí? Quem? Quem? Tá aí? Olha, eu, 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 eu. Se for você, menina, eu tô, eu tô aqui. Eu só quero falar com você. Quem? 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 Quem é? Eu odeio ele. Quem é que você odeia? Meu pai. Por que que você odeia seu pai? Porque ele matou a minha mãe. Meu Deus. Galera, vocês estão ouvindo a voz dela? A voz dela parece uma voz de demônio. Ó, passou alguém lá na rua. Passou alguém na rua. Mas eu não sou teu pai. Então deixa eu sair. Eu odeio homens. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Hoje você não sai daqui vivo. Por que eu não saio vivo daqui? Eu não fiz nada pra você. Eu só quero saber o que aconteceu aqui dentro da sua casa. Eu quero vingança. Por que você quer vingança? Eu não gosto de homem. Meu Deus. E agora o que que eu vou fazer? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou sair. Em nome do Senhor Jesus me deixa em paz. Eu só quero saber o que aconteceu com seu pai e sua mãe. E se você acertar a liberação. E se você aceitar a libertação. Eu consigo fazer um negócio pra você. Poder sair dentro dessa casa e ser feliz. Meu Deus do céu. E agora? E agora, Jesus? Ô Senhor, me ajuda a sair daqui, Pai amado. Me proteja, Senhor. O que que eu vim fazer aqui sozinho? O que que eu vim fazer aqui sozinho? Toda vez sozinho eu me ferro. Você tá aí ainda? Menina? Galera, a voz dela mudou. A voz dela mudou. Meu Deus do céu. Será que tá fechando a casa do Senhor? Me ajuda, Pai. Eu quero minha mãe. Agora é eu que quero minha mãe. Pai nosso que tá no céu, santificação. Eita, santificação. Nossa, entra aí. Abre aqui. Entra logo. Corre. Apagou a vela. A immer pra fora. Droga. Ó, de uma coisa eu não sei. Ah, senta o fogão aqui? Escuta o que eu tenho pra falar. Escuta que eu tenho um negócio sério pra falar. Calma. Escuta primeiro, cara. Ó, já tava feio no primeiro vídeo. Toma! Cacetê. No primeiro vídeo, nós já estava em dois, em banheiro. Agora em três, ficou esquisito, cara. silicone. Três homens, então alguém sai. Pinguim. Eu vou tirar as caçadas. Eu estou... Eu vou matar você. Mãe? Não é sua mãe. Ela... Você estava falando de uma forma diferente. E da última vez que eu vim, você não falou assim. A sua mãe está aqui não. Você precisa de ajuda? Não, ela não precisa de ajuda. Ela quer a mãe dela, cara. Tenta conectar com ela. Fala, filha. Pode fugir. Oi, filha. Oi, filha. Sente, cara. Vai lá, pinguim. Cacete, está doido? Ai, caça. Ela vai quebrar a porta, cara. Mas se ela é um... Pensa bem. Se ela é um espírito, ela pode aparecer aqui. Você tem foguinho aqui? Foguinho é, Mário? Vamos orar para essa menina aqui. Mas, cacete, toda hora. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Vai matar a gente. Olha, está com fogo aqui, hein? Olha, Pai nosso que está no céu. Sandro e Ficado, se ele é tão nova. Expulsa essa menina dessa aqui. Vai passar aqui a mãe, né? Olha só. É a mãe, né? Só a mãe está lá na rua. Acreditou. Vai, vai agora, viu? Tá, eu vou sair. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Cai, ai, ai, ai. Vou sair. Ai, 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 ai. Cai, ai, ai, ai. Cai, ai, ai, ai. Droga. Ai, me ajuda aqui, seus bocões. Me ajuda aqui, bocão. Me ajuda. Me ajuda aqui. Claro que eu não vou abrir. Tá doido. Onde? Olha, a gente não quer. Cara, eu nunca vi, cara, um espírito dessa forma, pinguim. Não, não, viado. Não, você me desencosta de mim. Não, não. É de verdade, irmão. Eu sei que é de verdade. Ela está meio acuada, tá ligado? Ó, a gente vai te ajudar. A gente não quer. A gente são os homens. Não, não bate. Tem aranha aqui, ó. Matei. Foi ali, Rodolfo. Rodolfo, é sério mesmo. Que? Agora é sério. Ai, que cacete. Oi. Opa. Quem é você? Como que é o seu nome? Cuidado, menina. É diferente. Nossa, tá com uma roupa de veia. Quem é você? Gente, gente. Olha, taramba. Eu não vou descer aqui, não. A gente não vai pegar nada não, hein? Hum, ela tá aqui embaixo, cara. Tá embaixo? Tá, tá ali, ó. Quem vai descer lá embaixo? É o espírito da mãe, cara. Quem vai descer lá embaixo? Eu não. Eu também não vou descer, não. Vai você, Veldinho, então. Nossa senhora, eu sempre me abrirei aqui. Você é um cara garajoso, cara. Opa. Que isso, gente do céu? Ô. Não, não quer machucar, não, não, não. Você é o espírito da mãe da menina? A gente sabe da tragédia que aconteceu aqui com o seu marido. Eu não sei o que que é seu namorado. Que ele tirou a vida de vocês praticamente. A gente tá aqui pra machucar os seis anos. A gente quer ajudar vocês, libertar, sair desse lugar feio. Quer ir com a luz, não? Não, ela quer ficar ali no escuro mesmo. Tem que ir pro céu, mano. Não vai pro céu, pinguim. Quem decide vai pro céu, não, é Deus. Ô. Qual é o seu nome? Para de perguntar pra ela. Eu caí aqui, viado nojento. Vai tomar banho, rapaz. Eu já tomei. Ela tá atrás do pau. Que? Ela tá atrás do pau ali, ó. Vai, Valdir. Pode descer aqui, Nataliano. Vê ela, mentiroso. Ali, ó. Atrás da madeira ali, ó. Atrás da madeira ali, ó. Qual madeira, meu Deus? Tá madeira aqui, ó. Atrás de você aí, mano. Quê? Atrás de mim? Ô, moço, quer ajuda? Desce, Valdir. O que você tá fazendo aqui, mano? Pra ser uma mendinga. Não é mendinga. É o espírito da menina, cara. Da mulher, da mãe. Oi? Caralho. Conversa com você. Você tem uma intimidade? Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Cadê a... 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 É, nossa, não trouxe ela pra conversar? Aí, ó. Você não quer bater um papo? Vai lá, trocar ideia lá. Segura aí. Não, segura aí. Não, segura você. Aí, vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu não vou nem, rapaz. Vai lá. Não vou, não. Vai lá. Não vou, não. Eu sabia. Eu sabia que eu fiz a escolha certa, parceira. Vou mandar o pinguim embora. Ô, moço. Eu tô com a vela aqui, ó. Fala assim. Eu tô com medo. Eles tão com medo? Não. Você também tá com medo. Eu tenho certeza disso. Eu tô atrás de você, cara. Ó, a vela tá aqui. Não chega perto, senão você vai se machucar. Cuidado aí, meu. É, você vem junto. Ai, aranha aqui é mato, vela. Ó lá, lá. Ó, ó, ó. Fica, fica, fica. Aí, não é. Ô, moleque, eu só sei que não, vela. Vem logo. Passa por trás ali, ó. O que eu tenho que fazer com essa vela, gente? Sai. Ô, moço. Que isso? Ela vai embora pro mato. Vai. Sai daqui, mano. Foi a vela, gente. Ah, sei lá. A vela apagou, gente. Não sei, cara. O que é que é que é que é? Velho. Olha lá, olha lá. Ai, ai, ai. Cacete. Você viu? É o espírito da mãe, cara. Ô, moleque. Ela tá querendo conversar, pelo amor de Deus. Ela tá seguindo nós. Entra dentro da casa. E se tranca. Entra dentro da casa. Não, mas pra nós chegar pra você se trancar. A menina. Ela tá seguindo nós. Cadê? Você viu a menina? A menina. Pronto. Agora é a mãe e a fia. Vai, Valdir. Vai subindo. Vai subindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. O viado. Eu vi o rosto dela, cara. É feio. Ô, seu trouxa. Abre aqui. Abre aqui. Você é louco, velho. Sai daqui. Sai daqui, meu gente. Sai daqui. Calma. Acho que ela parou. Cuidado, velho. Ela tá aqui parada. Tá parada aqui, ó. Tá parado. Entra todo mundo pra dentro da casa. Entra todo mundo. Calma que eu vou falar com ela. Se você quer ajuda, entra dentro da casa. Você quer ajuda? A gente sabe da história. A gente sabe o que seu marido fez com vocês. É fantasma. É triste isso. A gente pode te ajudar. Entra. Comenta. Você passa por aqui, ó. Ela aí. Ela aí. Ela aí. Ela aí. Ela aí. Ela aí. Ela emagrecida. Ela aí. Ela aí. Você conseguiu falar seu nome? Ô. Pssiu. Cê tá doidona? É sério, filho. Cê tá viajando na Maonese, hein? Eu não quiserem ser uma pessoa, louca. Não é pessoa, pinguim. É igual o espírito da velha. A velha da velha da casa lá. Ela usa roupa desse naipe assim, mesma coisa, cara. É verdade, velho. É igual a da velha. Não adianta. A gente acha que espírito só vem branco e preto. Se for uma pessoa que vem esse lugar, pelo amor de Deus, como um espírito, nossa senhora. Cadê a boneca? Também estou te perguntando. Cacete, meu barriga, velho. O que está fora? Moça, olha lá. Apareceu. Olha lá, apareceu. Vamos chegar mais perto para ver o que ela pode falar. Não, eu sei o que ela fala. Para de falar que é feia. Tem que ter confiança na gente, senão ela vai querer matar nós. Pergunta para ela assim. Pergunta assim. Quem que era o cara que estava aqui? Nossa, pinguim. Vamos mais perto, Azedo. Com medo, viado. Ela tem que chegar mais perto. Ela vai matar a gente, amor. Era seu pai que estava aqui? Eu não sei. Quem? Eu não sei. Bem, eu vou lá. Ela está chamando você. Eu estou fora. Ela está chamando você. Eu não vou não. Eu sabia que ela ia gostar de você. Vai lá. Vai fora, vai fora. Vai fora. Vai para onde? Ela está te chamando, pinguim. Vai lá, pinguim. Ela está te chamando. Vai, vai, vai. Não estou chamando não. Olha lá, vai lá. Não estou chamando não. Por favor, nada, hein. Está doido? Ela quer mostrar alguma coisa. Onde você vai levar a gente? Deixa ela aí. Deixa ela aí na frente. Deixa ela bem na frente. E eu não vou confiar, não. Aí, inédita uma movimentação do espírito chamando a gente para alguma coisa. Agora o quê? Me solta. Eu estou com medo. Não sei. Você vai ficar relando em mim? Para de ser assim. Eu não sei. Onde você está levando a gente? Onde você está levando a gente? O pai dela apareceu aqui. Ela está indo na direção de onde o pai dela estava. Onde a gente desmaiou ele. Ô, mocinha. É, vai ir. O pinguim está indo junto. Não vou lá. É fantasma feio, filho. Está aí fora. Para, pinguim. Você tem um fantasma. Olha lá, pinguim. Você pode falar seu nome? Ela está chamando. Vem. Vem. Mas eu não gosto de chegar perto não. Eu falo sério, mano. Já não estou gostando de sair dele com essa coisa. Calma, calma. Primeiro tem que ver se ela vai entrar na casa. Calma. Se ela entrar na casa, a gente não entra. Mas também não precisa ficar grudando em mim. Calma, calma. Eu acho que ela vai entrar na casa. Calma. Espera aí, espera aí. Olha aí. Acho que ela não entrou na casa. Vou ali. Vou alguma coisa. Será que ela está lá em cima? Eu vi alguma coisa lá. Não dá para ver não, Guiá. Calma. Ô, moça. Ô. Você está aí? O que tem aí, pinguim? O que é aquilo? O passarinho, cara. O passarinho. Meu Jesus, oi, que é isso? Ai, caceta. Mãe, ela está com isso aqui, velho. Ela está entrando. Ela vai matar nós, cara. Sai. O que é isso aí? Sai. Tem que ser espira? Caramba. Pinguim. Meu Deus. Ela trancou a porta. Solta você aí no chumbinho. Então não dá mais para ela. Moça. Ela não quer falar, velho. Ela não vai falar onde ele está. Com certeza que ela não... É necessário também. A gente veio para ajudar só. Tá, mas por que você fechou a porta aqui, sabendo que você queria mostrar o que para nós? Eu quero matar você. Pode matar você. Ó. Para, pinguim. Calma, pinguim. Não mostra a fraqueza, não. Não mostra a fraqueza. A gente está... A gente está... Eu sei. Despera. Da menina. Da menina. A gente veio te ajudar. É. A libertar a sua alma. A gente vai tirar a sua alma daqui para você ir para a luz, se você quer ir. Eu quero matar você. Uma boa menina. Você foi enterrada aqui? Você foi morta... Você ficou morta dentro da casa mesmo? Sim. O que é isso aí? O seu corpo está aterrado na casa? Não, não é liberado. Ó. Deixa eu fazer o... Show! Espirrei, cara. O que? Ela está prescada. Eu entendi calabresa. Que calabresa está prescada? Ela está presa. Você falou? Você quer libertação desse local? Mano, eu estou sentindo que ela vai fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Calma! Calma! Droga! Droga, droga! É eu, meu irmão! Hã? Pinguim, ela está encostada na parede ali, ó. Eu vi ali, mano! Será que ela está olhando para nós ou ela está de costa? Ô, menino. Ô. Tem como se mostrar onde você foi enterrada? Mostra para a gente onde que está esse algo valioso que a gente vai tirar daqui para levar seu pai para longe daqui. Precisa, sim. Você quer se libertar desse local? Se você, ó. Se você não aceitar a nossa ajuda, vai ser pior para você. Você não desceu, pai? Caraca, velho. Ela está olhando para nós? Parece que ela está... Está esquisito, né? O corpo parece que a cabeça dela virou. Está vendo? Parece que ela está de costa olhando para nós. Credo, viado. Olha isso. Não vai. Você não tem poder para isso. Ah, eu tenho sim. Cacete. Vai vir do quarto? Vai vir do teto? Que isso? Dentro do banheiro de novo, não. Fecha isso. Ah, não. Fecha, cacete. Fecha aí, cara. Ai, ai, ai. Caramba, mano. Ah, não, cara, eu não queria entrar dentro desse banheiro de novo. Para com isso, pinguim. E agora, cara? Não dá mais não, meu... Oh! Não, 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 não. Não, não, não. Não, eu quero sair embora só. Vixe... Meu Deus do céu. Agora fala. Oh, meu senhor, me perdoa meus pecados, senhor. Senhor, se eu cometi... Santo de Deus. Senhor, me perdoa, senhor. Se eu fiz alguma coisa na terra, pai, me perdoa. Pelo nome do senhor Jesus. Eu quero ir embora daqui. Dessa vez, eu acho que eu não vou sair vivo daqui, pai. Sai, sim, filho. Vale isso, não. Coisa negativa, não. Minha mãe. Essa mãe está aqui, não. Que pariu. Você não quer pinguim? Sai fora, senhor. Ela quer a mãe. Às vezes serve o pinguim. Calma, calma. Quem me... Minha é você. Oi, filha. Ela vai ficar revoltada. Para com isso. Para. Ela não está de brincadeira, cara. Ela não está de brincadeira. Por que você quer matar a gente? Saiu. Nossa. Vai entrar, eu não vou deixar. Oh. Seguinte. Pai, é o nosso que está no céu. O nome do cara, o Senhor é meu nome. Não, o seu nome. Sabe nem orar, pinguim? Que vergonha, cara. Pecado. Que pecado, cara. Pai, é o nosso que está no céu santificado. Fecha o vosso nome. Veja o nosso vosso reino. O Senhor é o nosso vontade. Assim na terra como no céu. O Senhor é o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Então é pedido. E não perdoa a desatificação. E não livra do mal. Amém. 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 Caralho. Shhh. Calma. Não é bom. Calma. Shhh.